Olá! Gostaria de saber da nossa nova promoção? Todos os canais em internet mais rápida pela metade do preço. Opa! Claro que eu quero saber! Afinal, eu sou cliente de vocês faz muitos anos. Ah! Lamento, senhor! Essa promoção é só para clientes novos! E, pera lá! Essa diferenciação de planos para clientes novos e antigos não pode acontecer. Uma lei que veio da LESC determina que as empresas prestadoras de serviços contínuos, como telefonia, provedores de internet, estendam o benefício de novas promoções aos seus clientes antigos. Cobre da empresa! Se ela não te oferecer o plano promocional, denuncie ao PROCON. A lei, inclusive, prevê uma multa de dois mil reais para a empresa que descumprir. Não se preocupe, senhor! O pacote promocional já vai estar na sua próxima mensalidade! Opa! Obrigado! E aí, sabia dessa?